O domingo foi de homenagens ao rei do futebol. Pelé segue internado em São Paulo e recebe manifestações de admiradores aqui do Brasil e de todo o mundo. Na porta do hospital, onde Pelé recebe tratamento, fãs e amigos de longa data se reuniram para torcer pela recuperação do rei do futebol. Nós temos orgulho de dizer, nós tivemos o rei Pelé e temos o rei Pelé, vida longa ao rei. Imagens do atleta foram projetadas em prédios e torres do Catar, onde acontece a Copa do Mundo. Drones iluminados desenharam a camisa 10 do jogador, com a mensagem, fique bem logo. Pelé foi internado na terça-feira neste hospital da Zona Sul de São Paulo para uma reavaliação da quimioterapia. O ex-jogador está com uma infecção respiratória e segundo a equipe médica, o estado dele de saúde é estável. Pelé segue em tratamento e teria apresentado uma boa resposta à medicação. Pelé foi diagnosticado com um tumor de cólon em setembro do ano passado. No início deste ano, o câncer avançou para a metástase no intestino, no pulmão e no fígado. Ao completar 82 anos em outubro, o ex-jogador publicou um vídeo para retribuir o carinho de todos. 82 anos é um presente de Deus. Eu agradeço de coração tudo o que eu tenho recebido neste mundo. Essa semana, a filha de Pelé, Kelly Nascimento, tranquilizou os fãs sobre a doença do pai. Uma mensagem de agradecimento também foi publicada na conta oficial do ex-jogador. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vinda do mundo inteiro, me mantém cheio de energias. Na coletiva da seleção brasileira, hoje no Catar, além do técnico Tite, o auxiliar César Sampaio também homenageou Pelé. É uma pessoa que influenciou diretamente na minha formação, não só como atleta, mas como homem.